Apaziada, hoje eu vim aqui pra vocês pra fazer um vídeo diferente. Hoje eu vim pedir a ajuda de cada um de vocês pra ajudar um senhor que ele é de Ubaitaba, na Bahia. O nome dele é Carlos Pinheiro, mais conhecido como Carlos Fotoclique. Ele é uma pessoa muito humilde e ajudou várias pessoas de Ubaitaba. Você que é de Ubaitaba, Orano Leal, Maraú, Batam, Itacaré e a cidade ciclo-vizinha com certeza conhece o Carlos Fotoclique. E hoje ele se encontra em uma situação muito delicada, gente. Ele perdeu as vistas e ele está precisando de um dinheiro pra fazer uma cirurgia pra poder voltar a enxergar. E essa cirurgia custa em torno de R$13.500. E a situação dele é muito difícil, então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vocês que não podem ajudar em dinheiro, ajudem compartilhando esse vídeo pra poder chegar em mais pessoas. Porque assim, eu vi esse vídeo no YouTube, quando ele estava falando, gente, é assim, eu me emocionei demais. Mas achei a situação muito triste mesmo, de verdade. E eu espero que vocês assistam o vídeo todo, porque com certeza vai lhe tocar. Eu vou deixar aqui também na descrição o número da conta, o número do WhatsApp da filha dele, pra vocês poderem entrar em contato e poder ajudar a continha que vocês puderem. Então, gente, eu vou deixar o vídeo dele aqui muito triste. Eu espero que vocês assistam mesmo, de verdade, até o final. Bom dia pessoal, meu nome é Carlos, Carlos Pireira. Eu venho através desse vídeo aí, pedir a todos vocês uma colaboração pra me fazer minha cirurgia de retina, que deu um escolamento de retina em ambos os olhos. E eu estive em Montes Claros, Minas Gerais, o médico que me atendeu, disse que eu teria chance de voltar a enxergar mais a cirurgia, no período que eu estive lá, custava R$ 13.500, fora as passagens aéreas que tem de avião. E o médico, ele fez a ultrassom e deu esse diagnóstico, que eu poderia voltar a enxergar sim. Mas eu não tenho um recurso pra pagar essa cirurgia. E eu estou pedindo ajuda a todos vocês que puderem, pode ser de R$ 0,50, apresentá-los, o que vocês puderem, em nome de Jesus, me ajudar a pagar essa cirurgia, porque eu não enxergo nem de um olho nem de outro, entendeu? E eu só tenho 53 anos. Eu preciso voltar a enxergar, pra me voltar a minha atividade, trabalhar, porque eu era fotógrafo profissional. E eu preciso levar a minha vida novamente. Eu estou na casa de minha cunhada, a esposa do meu irmão, inclusive ela que está fazendo esse vídeo, que eu estou fazendo apelo a vocês. E não deixe eu ficar na escuridão, não. Eu sei que o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem os médicos da Terra, que Jesus também vai abençoar, que é de aparecer um médico, entendeu? Que possa fazer essa cirurgia de descolamento de retina em ambos os olhos. Eu tenho aqui o diagnóstico dos médicos, que está aqui, entendeu? Está aqui o diagnóstico do médico, entendeu? E essa cirurgia é feita ou em São Paulo, ou então Belo Horizonte. Eu tenho uma cirurgia de alta complexidade, entendeu? E eu tenho, através desse vídeo, eu garanto a vocês que meu povo brasileiro não vai deixar, eu fico na escuridão, porque é muito difícil. Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei, e de repente deu descolamento de retina em ambos os olhos. E eu estou com as mãos amarradas, as atadas aqui, amarradas, reimadas, porque eu não posso voltar a trabalhar sem enxergar. E eu preciso dessa cirurgia. Eu sei que existem médicos competentíssimos no nosso país que podem fazer essa cirurgia com segurança, entendeu? E por isso eu tenho o número da conta aqui, que é do meu irmão. Eu vou passar para vocês aqui, que vocês puderem fazer um depósito de qualquer valor, até eu conseguir a soma certa, para eu não poder pagar essa cirurgia. Porque eu não tenho recursos financeiros mais de jeito nenhum. Eu moro em uma fazenda, no município de Ibirapitanga, aqui em uma cidadezinha, com o nome Novo Horizonte. De Novo Horizonte até a fazenda, é dois quilômetros. Dois quilômetros. Então, se vocês puderem dar essa ajuda para mim, eu agradeço a vocês e agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Para que eu possam voltar a enxergar. Gente, ajuda meu tio a voltar a enxergar. E até as crianças gostam de pedir também uma colaboração. Mas, Tietchan, vai voltar a enxergar. Eu tenho fé em Jesus Cristo, que o povo vai me ajudar. Viu? Então, muito obrigada a todos que passaram e ter contato visual com esse vídeo. Entendeu? Vai espalhando. Até consegui essa soma para me pagar a cirurgia. É R$13.500 cada olho, quando eu fui lá em Minas Gerais. Mas tem os custos também. Muito obrigado a todos vocês. Entendeu? E que Deus abençoe sempre a família de vocês também. Sim, gente. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono demais. E eu espero, assim, a compreensão de cada um de vocês que possam ajudar. Se não poder ajudar em quantia, como eu falei, compartilhe esse vídeo para ele poder chegar ao máximo de pessoas. Para as pessoas poderem ajudar. Porque é muito difícil a situação que ele se encontra. e R$13.000, gente. É muito dinheiro para a pessoa poder ter assim, ainda mais na maneira que ele se encontra hoje. Então, eu espero aí a compreensão de cada um de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.